Olá gente, tudo bom? Hoje eu venho mostrar para vocês algumas comprinhas aí do eBay, AliExpress e algumas coisinhas que eu recebi da loja Sundress. Se você quiser conferir, vem comigo, velho? Eu vou começar mostrando para vocês, tá? Umas coisinhas que eu recebi da loja Sundress, é uma lojinha parceira do blog, uma loja internacional que vende muita coisa bacana lá e foco mais em roupas. E tem roupas com preços super legais e a primeira peça que eles me mandaram foi esse short sai aqui que está super na moda, mas ele não deu em mim, eu pedi o tamanho menor, eu não sabia, então eu me ferrei. E aí ele é assim, ó, tá vendo? Ele é muito bonitinho, ele é todo de babadinho, ó, tá vendo? Mas ele ficou muito pequenininho, muito pequenininho em mim. Então eu vou esperar uma oportunidade assim para poder dar esse shortinho aqui para alguém. Que caiba aqui, né? Porque é muito pequeno, o modelo deles é muito pequeno. A próxima peça da Sundress que chegou foi essa batinha aqui, que é uma batinha toda rendada, ela é super lindinha. Ó, eu não sei se vai dar para vocês verem, ó. Ela é assim, então você tem que botar uma blusinha branquinha por baixo. Chega aqui no meio, assim, ela tem esse elástico aqui na cintura, ele é bem compridinho, ó. Vou fazer assim para vocês verem. Ó, ela é bem compridinha, toda rendadinha, tem um forrinho fofo aqui embaixo. E fica super bonitinha no corpo, ela também fica bem legal também, como saída de praia também, fica bem bacana. A próxima peça é essa daqui, que é uma blusinha assim, eu não sei se esse tecido é crepe, eu não sei dizer para vocês. Mas é uma blusinha assim, ó, tá vendo? Compridinha. Ela tem esse detalhe aqui no meio de, mais dobradinho, e ela pega bem aqui em cima. Então eu ainda não usei essa blusinha porque tá muito calor, gente, ela agarra bem aqui em cima, então, pra mim é complicado. E atrás aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem, ela tem esse botãozinho aqui de pérola, que dá um charme bem especial na blusa. Então, meninas, as próximas roupinhas que eu vou mostrar para vocês é da loja eBay, que é uma loja que vocês conhecem. Na verdade, eBay é um site internacional que tem vários vendedores, né, e ali você faz a sua compra com cada vendedor específico, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês. A primeira peça foi essa blusa aqui, que era o meu sonho de comprar. Aqui no Rio, ela tá bem carinha, que é essa blusa aqui, estilo, eu acho que é Guipi, que fala Guipi. Ela é linda, ela é branca, ela é de manga comprida, tá vendo, ó? E ela é toda rendadinha, assim, ó, com uma leve transparente. Eu acho que o nome desse tecido aqui é tule, eu acho que é tule com bordado. E ela é bem compridinha, lindinha. Eu preferi escolher branquinha, porque eu acho que branco é super neutro, combina com tudo. Eu gostei muito da blusa, olha que linda lá atrás. Então essa foi a primeira compra no eBay. O meu tamanho dessa blusa foi o tamanho M mesmo, tá? Eu comprei ela por menos de 30 reais. Ela demorou bastante para chegar, passou um pouquinho dos 40 dias, mas eu achei que valeu super a pena, porque eu já vi essa blusa vendendo aqui no Rio por mais de 120 reais. Então pra mim valeu super a pena. A próxima roupinha que eu vou mostrar pra vocês, também é do eBay, é que é esse vestidinho aqui, que ele é muito lindo, olha. Ele é assim, ó, ele tem essa parte de cima e embaixo é a saia. Então quando você tá com ele, tem a impressão que você tá com um vestidinho e com uma saia. Aí você pode colocar um cintinho aqui no meio, assim, que dá uma diferença bem legal. Ele é super lindo, ele é super fresquinho, eu adorei a cor dele, eu achei a cor dele bem alegre, bem assim, viva, bem bonito. E aqui em cima ele é assim, ó, com a estampa fofa. Aí quando chega na cintura, ele é com essa cor aqui, um salmãozinho, tem esse elástico na cintura. O problema dele, meninas, foi com relação à transparência, porque mesmo ele tendo esse forrinho aqui embaixo, ele é super transparente. Eu não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo, olha, mas ele é muito transparente. Então não dá pra usar, eu tenho que trocar esse forrinho dele aqui. Esse tamanho é o tamanho M, mas depois que eu fui descobrir que o meu tamanho é o tamanho S, tá? Então, no meu caso, aqui no Brasil eu visto M. E lá, meu tamanho de vestido é o tamanho S, porque a forma deles é menor, sabe? Então você tem sempre que pedir a mais. Quando você estiver na dúvida, na hora de fazer uma comprinha nesses sites internacionais, você compra sempre o tamanho maior. Porque o tamanho maior, gente, vocês podem qualquer coisa, vocês podem levar numa costureira, dar um ajuste, fazer uma pence, mas roupa menor já era, não tem como você resolver. Então esse vestidinho é muito lindinho e combina demais comigo, assim, eu adorei esse vestidinho, tá? O próximo vestido é um vestido aí que muitas meninas me perguntaram, que eu já postei foto com ele, já gravei vídeo com ele, que foi a primeira peça a chegar, eu acho que ele chegou em 20 dias, chegou super rápido. Esse aqui eu também comprei no eBay, que é esse aqui lindinho de oncinha, gente, ele é muito fofo, olha. E ele tem esse elástico aqui, ó, ai, vou tentar mostrar, um elástico aqui na cintura, tá? E ele é assim, ele é muito lindinho. Eu confesso pra vocês que eu me decepcionei um pouco com ele, porque no site, quando você olha, você tem a impressão de que não é esse tecido assim, ó, que estica, sabe? Você tem a impressão de que é um tecido assim, mais encurpadinho. Eu não sei falar o nome do tecido, porque eu não entendo, gente, mas tem a impressão de que é um tecidinho mais encurpadinho, né? Sendo que é esse tipo que estica, tá? E o que aconteceu com ele, gente? Ele ficou muito curto pra mim, então eu não consigo usar ele assim, mesmo então vou usar ele mais pra gravar vídeo, né? Então se eu encontrar uma amiga, alguém aí que seja um pouquinho menor e que goste, eu também vou abençoar com esse vestidinho. Mas ele é super lindinho, assim, essa oncinha dele, né? Olhem que fofo, eu gostei muito dele. A última peça de roupa, tá? É esse vestido aqui, que ele é lindo, ele ficou perfeito em mim. Eu tava encantada, louca, por um vestidinho desse, tá, gente? Gente, ele é esse daqui, assim, ele também é um vestidinho desse estilo de blusinha e saia. Então você olha pra ele, você tem a impressão de que você tá com uma blusinha com uma sainha, tá vendo? Então ele tem essa parte aqui de cima que tem um babadinho, tá? Atrás da blusinha, ela tem essa fitinha aqui, que você pode fazer um lacinho, opa, pode fazer um lacinho aqui atrás e fica um charme, tá? Assim. Aqui na cintura, ele tem esse elástico e ele é pretinho, tá? Eu não sei o nome desse tecido aqui também, tá? Ele é muito fofo. E além desse vestidinho, ele vem com um cinto, com esse cinto, assim, com esse detalhe. Então quando você coloca ele, ele fica super fofinho, assim, tá vendo? Muito fofo, muito lindinho, eu me apaixonei. E o tamanho desse vestido que encaixou perfeitamente, encaixou, que coube perfeitamente, foi o tamanho S, tá? E o tamanho desse vestido, tá?